Os dias de festa costumam ser bom comer alguns repoussatos, mas não exagerar muito na comida má. Eu acho que o que importa é de sabermos o racional que está por trás, o que é que obedece a esta questão de nosso dever de comer açúcar, não comer muitos doces. Porque parece que na realidade é os doces e o açúcar, nas várias formas, seja gelados, seja repousados, seja bolos, seja o que seja, que é na realidade o inimigo. Mas o açúcar pode não ser mau, se não for em quantidades exageradas. Claro que sim. Se não for exagerado pode vir a ser bom, como o sal e as outras coisas, se for em quantidades exageradas também pode ser mau. Muito bem, o sal mesmo em quantidades pequenas é mau se o sal for refinado, se for só cloreto e sódio. O sal mesmo, mesmo em quantidades pequenas, é sempre mau. E o açúcar é travado, porque é o açúcar que está por detrás das doenças que mais afligem as pessoas, chamado o sindrome metabólico. Não faz mal nenhum dizer que é a obesidade, que é a diabetes, é o corretorol elevado e a tensão arterial elevada. Se é o açúcar, responsável não só por estas quatro doenças que afligem e de que maneira cada vez mais as pessoas, como também as outras doenças também. O açúcar não interessa a ninguém. E como tal, acho que é logo desde criança que a pessoa deve ganhar a ideia, deve ganhar a convicção, que não é pelo açúcar que vai ter mais saúde e que será mais feliz pelo facto de ter mais saúde. Às vezes é difícil resistir aos dores, mas há coisas que os outros comem que eu não compro. Por exemplo, o chocolate. Eu não gosto nada de chocolate. Muito bem. Também, se for numa festa, eu costumo comer algumas gomas, mas também não compro muitas. Pronto, com certeza. Porque o açúcar faz mal e para não ficar mal não come muito, só como umas cinco. Grande, Manel. O Manel, uma pessoa... Ok, às vezes eu como mais. Uma pessoa? É pá, uma pessoa com o nome desses, pá, não podia ser outra coisa. Tinha que ser a roçar o espetáculo, para não dizer o próprio espetáculo. Sabes, Manel, o que me custa é que quando come a primeira é tão bom que não consigo parar. Eu percebo isso tão bem, que é exatamente, percebo eu, e percebo a indústria açucareira. A indústria açucareira, que tem milhões e milhões e milhões de euros e de dólares, o que tu queiras, para vender os seus produtos, que é o açúcar, nas suas várias formas, seja gelado, seja bombom, seja o bolo, seja o que seja, a indústria açucareira sabe isso melhor que tu ou eu, e por isso é que utiliza estratégias de marketing para divulgar os seus produtos. Porquê? Porque sabe que o açúcar, que dá dependência. A minha conclusão é que não se deve comer muitas gomas, mas que também não se deve comer poucas, porque... Porque em comemorações não se deve comer poucas, também se deve comer poucas, mas deve-se comer porque é uma festa e para celebrar pode-se comer algumas, mas não muitas. O Manoel disse que eu podia comer algumas gomas, mas sem exagerar, porque causa doenças e... E... Porque causa doenças e a morte. Sabia que causava doenças, mas a morte não sabia. Honestamente, agora eu não ando a ver muitas gomas, por isso estou a ficar mais equilibrado. E agora que tenho gomas em casa, já não estou a comer muitas, só estou a comer umas duas ou três. E muitas mais maçãs, e frutas, e outras coisas. Eu agora como menos gomas, porque não me apetece ficar doente, e isso... E fiquei com vontade de me dar os meus hábitos. Acho que é deixar de comer o que sabe bem. É difícil eu não comer mais. Esse é o problema, é difícil eu não comer mais. Como a primeira, porque não posso exagerar, e eu já sei isso, por isso... Agora eu como a primeira, mas não exagero. Só como uma ou duas. Na escola sim, quando tenho bobo. Só como uma. Na casa da avó, como algumas gomas. Mas agora que já não consigo abrir o armário das gomas da avó, eu já não como. Eu já tive três meses sem comer açúcar. É verdade! Ok, foi só um. O que me surpreendeu mais foi que o açúcar mata. Sim, fiquei a pensar nisso. E aí, você está com o açúcar. 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 Obrigado.